Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, foi no ano 98 que o Partido Socialista, com o Primeiro-Ministro António Guterres, inicia uma verdadeira política de resíduos para Portugal. Foi também nessa altura que o Partido Socialista lança as primeiras licenças para a criação das entidades de gestão. Portugal tem hoje taxas de reciclagem muito baixas face àquilo que é o panorama e a ambição europeia, à semelhança daquilo que é a média dos países da União Europeia, exceptuando os países nórdicos, que alcançam taxas de reciclagem na ordem dos 3 a 14%. Também percebemos, durante este processo, que a privatização dos sistemas multimunicipais realizados pelo PSD também não foi o caminho para melhorarmos efetivamente a forma como a reciclagem se consiga atingir em Portugal. Percebemos claramente que a Europa deseja atingir, por via da criação de um novo modelo de negócio, aproveitando os materiais no espaço europeu, entre 18 a 20% do produto interno bruto da União Europeia. Por esse motivo, é preciso claramente incentivarmos algumas medidas a criar e desenvolver um mecanismo industrial que permita ter matéria-prima disponível em materiais que perderam o seu uso, para os quais tinham sido inicialmente programados. O Partido Socialista ou o Grupo Parlamentar introduz uma proposta onde, de facto, permite que, além da taxação, se possa premiar as empresas e a indústria que introduzam na produção e na fabricação dos seus materiais 25% de material reciclado. Também percebi que, depois de ver o Congresso do PSD no último sábado, há semelhança em matéria de pensões, também em matéria de ambiente, há muito poucas propostas para melhorar aquilo que é a criação e a revelação a partir da economia circular.